Eu cá tenho uma certeza É preciso nascer amigo, é preciso nascer amigo para ser bom presidente Oh malta, vamos cantar, vamos lá cantar com rima Quem pode, pode, quem não pode, sai de cima Oh malta, vamos cantar, vamos lá cantar com rima Quem pode, pode, quem não pode, sai de cima Quem pode, pode, quem não pode, sai de cima Do sindicato ou da junta, que lubou a associação Da Câmara ou dos Bombeiros, da sociedade ou da junta, da Liga ou Federação Do Governo ou da República, da Assembleia Parlamentar Só deve ser presidente, só deve ser presidente quem nasceu para mandar Oh malta, vamos cantar, vamos lá cantar com rima Quem pode, pode, quem não pode, sai de cima Oh malta, vamos cantar, vamos lá cantar com rima Quem pode, pode, quem não pode, sai de cima Quem pode, pode, quem não pode, sai de cima Eu cá tenho uma certeza Todos nascemos sem dente Há por aí muito burro, há por aí muito burro Que só quer ser presidente O ditado assim diz Que para mandar boa gente É preciso mas ser amigo É preciso mas ser amigo Para ser bom presidente Oh malta vamos cantar Vamos lá cantar com rima Quem pode pode, quem não pode sai de cima Quem pode pode, quem não pode sai de cima Oh malta vamos cantar Vamos lá cantar com rima Quem pode pode, quem não pode sai de cima Quem pode pode, quem não pode sai de cima Legenda por Sônia Ruberti